O que é necessário para obrigar o poder público a dar o medicamento não fornecido pelo SUS? Caso a pessoa necessite de medicamento não fornecido pelo SUS, é necessária a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico que assiste o paciente, da imprecedibilidade ou da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da doença dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ou seja, é necessário que o médico ateste que só aquele medicamento que não é fornecido pelo SUS é eficaz para tratar a situação do paciente. É necessário ainda demonstrar a incapacidade financeira do paciente de arcar com o medicamento que o médico receitou. Por fim, é necessário que o medicamento esteja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E essa ação pode ser ajuizada diretamente na Justiça Estadual, através da Defensoria Pública de Santa Catarina.